Quer aprender a fazer umas pipocas dignas da cinema? Vem comem que eu vou te ensinar o segredo. E aí precisa de 2 colheres de óleo numa frigideira que dê para tampar. 4 colheres de água. 3 colheres de açúcar e aqui o açúcar é a gosto. 4 colheres de água e aqui o menino da pipoca e já está para fundo. Leve ao lume e aqui vou-vos contar o segredo que é mexer sempre até o fim. E aqui ativar uma rápida no vídeo, senão vocês vão me matar. Nós ativamos a mexer durante 3 minutos, mais ou menos. E aí o caramelo começa a ficar espesso e começa a pipocar. Tampamos. E depois baixamos o lume. E aí continuamos a mexer. Mesmo depois. E aqui é uma grande segredo, é mexer sempre. Experimente aí em casa para saber como é que realmente ficou aí. E deixem a vossa experiência aqui embaixo nos comentários. Como podem ver, elas ficam boas, não ficam queimadas. O caramelo fica bem grotante. Sobre um pouquinho o lume. E deixe-te ao seu gosto e liga-te para mais.